Venha estudar na UNG com super desconto! É só usar a sua nota do Enem. Quanto maior a nota, maior o seu desconto, que pode chegar a até 60% em todas as mensalidades do curso. Aqui na UNG, sua nota vale uma nota. Faça sua matrícula em ung.br ou ligue 4029734 e estude na maior universidade privada da região. UNG. Venha fazer a sua história! Avens.